Sr. Presidente, Sra. Secretária de Saúde e demais representantes e ao povo aqui, é importante a iniciativa do vereador Napoleão Maracajá, onde já ouvimos tantos relatos e parabenizar a Secretária de Saúde pelo brilhante trabalho que tem feito frente a essa pasta, ao prefeito Romero Rodrigues, mas a mim cabe uma grande preocupação. Nós falamos, falamos, falamos aqui e eu ainda não entendi quem vai bancar o atraso do FGTS, do INSS, porque nós temos trabalhadores naquele hospital que trabalha lá há mais de 30 anos e que o FGTS não vem sendo recolhido há 7 outros INSS há 10 anos e que lá na ponta nós sabemos, como sindicalista Napoleão, que irá prejudicar esses trabalhadores na sua aposentadoria. Eu acho que isso deveria ficar muito claro, até para depois não sobrar o abacaxi para a Prefeitura. Quem vai pagar as coisas tem que ser colocada nos seus devidos lugares. E a outra palavra minha, lamento dizer ao representante da loja maçã, quanto é que V. Exª foi um tanto quanto infeliz quando disse que lá tem muitos funcionários e alguns que nem servem mais para estar lá. Lamentável a palavra de V. Exª. Porque o trabalhador só é útil, eu sei disso, porque eu limpei chão muitos anos no Banco do Brasil e em um outro hospital aqui. Nós só somos úteis enquanto estamos limpando o chão, sem receber o vale-transporte, sem receber o salário em dias. Somos muito bons, mas quando ficamos velhos, debilitados, somos considerados algo descartável. E foi lamentável a palavra, me doeu muito ao coração, quando V. Exª disse que lá existem pessoas que já são inservíveis ou imprestáveis. Lamentável quando alguém que representa uma entidade tão importante que é a loja maçônia e que trata da generosidade, da caridade, vem aqui e coloca isso. Eu deixo e gostaria de ficar registrado nos anais dessa casa o voto de repúdio a essa posição e a palavra de V. Exª. Muito obrigado.